Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valzílio, sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão e estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, um projeto de aulas remotas para levar essas aulas aos nossos alunos da cidade, do nosso município, aulas de ciência, mandar um grande abraço para todos os outros professores, professor João, professor de matemática, professor Renato, professor de história, professor Laír, professor Robson também, é um pessoal que organiza também todo esse trabalho, meu amigo Diogo, minha amiga Cássia, minha colega Cássia, professora também. Dizer a vocês que ainda estamos no período de afastamento, gostaria de lembrar muito, mesmo com essa aproximação, essa proximidade do verão, as pessoas que moram em nossa região, nós gostamos muito de praia, né, e se puder evitar essas aglomerações, esse vírus não foi embora, hoje a gente vai falar sobre esse ser aí bem interessante, né, de formação, de estrutura, que são os vírus, e lembrar que todos nós temos que nos cuidar, cuidar das pessoas que a gente ama, lembrar que essa pandemia não passou, tá certo? Mandar um abraço também para o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, né, da cidade de Ribeirão, bem como a todos os profissionais da saúde, do estado de Pernambuco e do Ministério da Saúde, né, do Brasil de uma maneira geral. Nós estamos vivendo o setembro amarelo, né, que é o mês, eu diria assim, marcado no ano para o combate ao suicídio, né, que a gente sabe aí que mais de 96% dessas pessoas que viram a própria vida normalmente tem transtornos de saúde mental, se encontram em depressão, eu poderia dizer assim, que hoje é uma das doenças dos maiores males do século XX, eu poderia por assim dizer, e acabam tirando a sua própria vida. Então, mandar um abraço para eles. No Brasil, a gente tem uma estatística muito triste, mais de 12 mil mortes por suicídio durante o ano, e no planeta mais de um milhão de pessoas a cada ano tiram a própria vida. Então, esse é o mês, o dia mais preciso, é o dia 10 de setembro, é o dia mundial de combate ao suicídio. Então, esses profissionais que auxiliam, que orientam, que estão juntos, né, esses profissionais da saúde que são preocupados com a vida de todos nós, eles estão aí combatendo esse vírus mortal também. Deixar um grande abraço, um caloroso abraço a esses profissionais, esses responsáveis pelo combate, pela orientação e lembrar vocês, ó. A depressão é uma doença que veio, infelizmente, para ficar, atinge preto, branco, rico, pobre, novo e velho também, então não é uma doença, né, que atinge só uma classe social, não. Então, atinge a todos, é uma doença extremamente, lamentavelmente, muito democrática e o indivíduo em depressão é uma porta aberta para o suicídio. Então, isso é o mês que todos os profissionais da Secretaria de Saúde combatem ou debatem ou falam mais, mas lembrar que esse trabalho feito por eles é feito o ano todo, é um trabalho maravilhoso. Então, um grande abraço para todos vocês. Hoje a gente vai falar para o grupo do sétimo ano, falar um pouquinho sobre o vírus, a gente já escutou falar tanto, né, eu acho que esse primeiro semestre do ano a gente só falou de vírus, ou escutou, falou, alguém comentou, alguém que a gente conhece comentou a respeito do vírus, né, esse ser invisível que provoca essa infecção, entender que infecção é essa e que se ele tem ou não tem estrutura celular, então a gente vai falar um pouquinho para todos os nossos alunos do sétimo ano a respeito do vírus, né, vamos entender melhor. Primeiro, entender o que são vírus, né, que são micro-organismos, a gente fala de organismos que não são vistos ao nível novo. Esses são agentes terminantemente invasores, eu diria assim, infecciosos, porque o agente infeccioso, gente, é aquele que vem de fora do seu organismo ou para dentro do seu organismo. Existe uma discussão muito antiga, né, entre os pesquisadores, biólogos, biologistas, médicos, que o vírus não possui uma estrutura celular, porque a gente classifica todos os seres do planeta por sua estrutura celular. E o vírus só se manifesta quando se encontra em uma outra estrutura celular, que é o seu hospediro, que é onde ele vai acabar provocando algum mal. Só para a gente entender melhor o que é infecção e o que é inflamação. Então, inflexão, infecção é algo que vem de fora do seu organismo. Inflamação é algo que aquela infecção já provocou no seu organismo. Então, na verdade, existe uma informação a respeito dessa estrutura, dessa condição. Os vírus são seres muito simples e pequenos. eles medem mais ou menos 0,2 aquela unidade de medida ali, bicrômetro, né? Então, assim, são formados basicamente por uma cápsula de proteína envolvendo material genético, que dependendo do tipo de vírus, pode ser um DNA, um ácido desoxorribonucleico, que é um conglomerado de proteínas, ou um RNA, que na verdade também é um outro grupo de proteínas que o organismo produz. Ou, existem vírus que possuem DNA e RNA. E a gente chama de citomegalovírus. Então, o vírus, na verdade, tem esse, eu diria assim, essa condição de entendimento. Não possui uma estrutura celular definida, mas se manifesta, eu diria assim, na vida de um outro, seja pré-existente, com estrutura celular definida, e a partir daí começa a provocar alguns estragos. É um micro-organismo e é um agente infeccioso, ou seja, vem de fora para dentro do organismo. A inflamação, ela acontece no interior do organismo e é provocada por um agente infeccioso que veio de fora daquele organismo. Então, assim, a palavra vírus vem do latim, significa fluido, venenoso, toxina, e atualmente é utilizado por muitos biólogos para descrever esses males que são provocados por esses micro-organismos. O termo vírus, de computador, nasceu por uma comparação que a gente chama de analogia. Essa palavra vírus é usada para referir-se apenas a uma única partícula que está fora da célula do hospedeiro. E aí, das 1.739.600.000 espécies de seres vírus conhecidos, os vírus representam cerca ou aproximadamente 3.600 espécies de vírus diferenciados. Esse vírus é uma partícula basicamente com base de proteína que pode infectar porque é um agente infeccioso organismos que já tenham vida. Vírus são parasitas obrigatórios no interior celular e isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão. Somente se reproduzem se invadirem e essa posse ou essa possessão do controle dessa maquinaria toda dessa auto-reprodução dessa célula. Ou seja, ele vai atacar a célula vai conseguir se reproduzir e a partir daí se o sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo daquele ser não tiver condições de combatê-lo ele vai dominá-lo. O termo geralmente se refere a essas partículas que são que infeccionam que são eucariontes que são células mais evoluídas tem uma carioteca ou seja, uma proteção e enquanto esse termo bacteriófago ou fago que é utilizado para descrever aqueles que infectam procariontes que são as próprias bactérias que seriam seres menos desenvolvidos. Tipicamente essas partículas carregam pequenas quantidades de ácido nucleico ou seja, de DNA ou de ácido nucleico não, perdão de algumas proteínas seja DNA ou RNA ou às vezes os dois sempre envolto por uma cápsula de proteínas denominada do capsílio as proteínas que compõem esse capsílio são específicas para cada tipo de vírus o capsílio mais o ácido nucleico que ele envolve são denominados nucleocapsílios alguns vírus são formados apenas pelo próprio nucleocapsílio outros no entanto possuem todo o envoltório toda uma proteção todo um envelope externo que seriam esses nucleocapsílios esses vírus são denominados encapsulados ou envelopados tem essa proteção de proteína que eles acabam criando para se reproduzir para se alimentar e assim vai esse envelope consiste principalmente em duas camadas de gordura que eu chamo de lipídios mas na verdade são substâncias que vão dar condições de sobrevida são derivadas dessa membrana plasmática que é uma membrana protetora que é uma película protetora que a célula possui que é do próprio hospedeiro e em moléculas de proteínas virais especificamente cada tipo de vírus misturado e imerso nessas camadas de gordura nessas camadas de lipídios são as moléculas de proteínas virais que determinam qual tipo de vírus ou qual tipo de célula o vírus irá atacar ou seja irá infectar geralmente o grupo de células que um tipo de vírus infecta é bastante específico é bastante restrito é só aquele tipo de célula que ele percebe que existem condições para o ataque existem vírus que conseguem atacar infectar apenas bactérias denominadas bacteriófamas os que infectam apenas fungos são denominados micófagos os que infectam as plantas e os que infectam os animais são denominados respectivamente posteriormente de vírus de planta e vírus de animais específicos aí não tem um nome determinado não os vírus são constituídos por não são perdão não são constituídos por células embora dependam delas para a sua multiplicação porque nelas nas células no interior das células vão buscar toda a sua alimentação ou seja alguns vírus possuem enzimas que são proteínas por exemplo o vírus HIV que tem essa enzima transcriptase reversa é por isso que normalmente a gente diz que a multiplica é tão difícil combater o vírus de HIV HIV que é o na verdade o HIV é responsável pela AIDS que a gente chama que é a síndrome de deficiência imunológica adquirida nós da biologia nós da ciência chamamos esse tipo de vírus por conta dessa transcriptase reversa de um vírus que se alimenta de maneira invertida então é um retrovírus para o nosso entendimento melhorado mas para vocês é só um vírus que se se propaga pelo contato pelo ato sexual pela transfusão de sangue ou eu diria assim de uma pessoa contaminada para outra pessoa contaminada com ferida na boca e um beijo se a pessoa tiver essa ferida aí aberta que possa depositar o transferir esse agente patológico esse agente de doença esse vírus através dessa porta se ele puder se ele também tiver com a ferida na boca e o outro também na hora de uma troca de beijos é possível mas no normal do que nós conhecemos nenhum tipo de beijo a não ser que seja de uma pessoa soropositiva e a pessoa esteja infectada na boca na mucosa bucal e o outro paciente também não há possibilidade de transferência desse vírus pelo beijo pela saliva propriamente dita a não ser em casos específicos assim esse processo de formar DNA e RNA virá o denominado de retrotranscrição por isso que a gente chama de retrovírus o que deu o nome esse retrovírus que eu acabei de explicar esse processo então na verdade a gente tem o conhecimento do que é vírus como ele atua a gente está vendo aí essa pandemia do covid-19 que é um grupo de vírus da SARS que já aparece desde 2003 no planeta mas ele acabou se intensificando no final do ano passado com esse tipo específico que é o covid-19 e ele inclusive mundialmente é conhecido como o novo covid que seria um vírus mais letal então o vírus é tão letal porque ele se propaga de uma maneira rápida ou se espalha de uma maneira rápida e ele penetra pelas vias aéreas nariz e boca e a gente também tem um canal que os olhos também podem ter essa condição durante muitos anos a gente sempre falou vias aéreas nariz e boca e agora a gente está nessa condição aí também até mesmo pelos olhos poder contaminar ou não mas é raro acontecer esse tipo de coisa mas na hora que eu consigo espelir gotículas espirrar ou tocar passar a mão eu consigo transferir esse vírus que tem uma densidade não muito grande o peso da molécula esse micrómero do vírus e ele se propaga com muita facilidade no ar em um ambiente fechado de uma maneira rápida por isso que ele é tão letal e tão perigoso são parasitas ultracelulares obrigatórios a falta desse aloplasma essa condição de sobreviver em um determinado de uma pequena bolsa dentro da célula eucariótica desse ribossomo vai impedir que eles tenham um metabolismo próprio tá certo? ele não possui essa condição de ter um metabolismo próprio ele não possui essa estrutura celular definida assim para executar o seu ciclo de vida o vírus precisa de um ambiente que tenha todos esses componentes ou seja na célula de um hospedeiro esse ambiente precisa ser o interior de uma outra célula então isso é por isso que ele se propaga com tanta facilidade com tanta dificuldade a gente tem às vezes nós temos algumas dificuldades para combater algum tipo de vírus dependendo da sua multiplicação e da reação que provoca em cada organismo em muitos casos os vírus modificam o metabolismo da célula que parasitam ou seja que auxílio parasitando podendo provocar sua degeneração e posteriormente sua morte para isso é preciso que os vírus inicialmente entrem na célula e aí a gente lembra no caso dessa dessa pandemia se a gente tiver sem a máscara ó se eu tiver com a máscara minha possibilidade meu percentual de transmissão para outra pessoa se eu tiver infectado é muito baixo se a outra pessoa que está perto de mim que não tem o vírus também tiver de máscara então ela vai ter muito menos possibilidade de contaminação por isso que nós repetimos sempre e agora tem um pessoal que simplesmente por uma questão política partidária não sei resolveu não utilizar a máscara porque acha bonito acha que Deus vai proteger Deus protege a todos gente a gente está no Brasil mais de 120 mil mortos por conta desse vírus Deus protegeu será que Deus também não protegia aquele pessoal que morreu então protegia também então por algum motivo o organismo dele não resistiu então a gente tem que se prever que essa história não vou usar a máscara porque eu não concordo com a ideologia porque deixa pra outro momento senão a atitude certamente inteligente não a atitude inteligente é se proteger então assim a gente tem aí por uma questão do processo que lembra essa fagocitose essa célula que engole o vírus introduz no seu interior todo um outro processo alimentar são seres vivos ou não isso é uma polêmica antiga como eu comentei no início da aula não tem qualquer atividade metamólica quando fora de uma célula do hospedeiro então assim pra nós biólogos não é considerado um ser com vida eles não podem captar nutrientes utilizar energia ou realizar qualquer atividade biocintética então assim eles obviamente se reproduzem mais diferente de células que crescem duplicam seu conteúdo se alimentam de uma forma geral e adquirem essa energia os vírus replicam-se através de uma estratégia completamente diferente eles invadem células o que causa a dissociação desses componentes que nós acabamos de falar da partícula viral esses componentes estão então começam a interagir com o aparelho metabólico da célula que ele acabou infectando acabou entrando submetendo ou subvertendo o metabolismo celular pra produção ou pra sua própria reprodução então assim o vírus de uma maneira geral não tem essa estrutura não tem essa condição mas quando se encontra em um hospedeiro ele faz um estrago considerável a grande debate na comunidade científica sobre se os vírus devem ser considerados vivos ou não e esse debate é primariamente um resultado de diferentes percepções sobre o que vem a ser a vida entre outras palavras essa definição de vida aqueles que defendem a ideia que os vírus não são vivos argumentam um organismo vivo que deve possuir características como habilidade de importar nutrientes e conseguir essa energia do ambiente devem ser ou devem possuir no mínimo metabolismo um conjunto de reações químicas que nós já sabemos aqui altamente interrelacionadas através das quais os seres eles se constroem mantêm seus corpos crescem e performam inúmeras outras tarefas como locomoção reprodução entre outras coisas então assim essa é a teoria para se justificar porque o vírus não tem vindo o vírus preenche alguns desses critérios que seriam assim são partes de linhagens contínuas reproduzem-se e evoluem em resposta ao ambiente através de variabilidade e seleção como qualquer outro ser vivo porém não tem metabolismo próprio por isso deveriam ser consideradas partículas infecciosas ao invés de seres vivos propriamente ditos por isso que eles até hoje não são considerados seres vivos muitos porém não concordam com essa perspectiva com essa ideia e argumentam que uma vez que os vírus são capazes de se reproduzir são organismos considerados vivos eles dependem do maquinário maquinaria metabólica da célula hospedeira mas até aí todos os seres vivos dependem dessa interação com outros seres então existe esse debate no meio científico no meio acadêmico mas na verdade até hoje os biólogos de uma maneira geral não consideram porque não conseguem realizar metabolismo sem estar no corpo de um hospedeiro e aí outros ainda tem outra consideração massiva sobre o vírus que seria um reino específico do mundo natural que a sua origem aparentemente a antiga como a própria vida a origem do próprio vírus a sua importância na história natural de todos os organismos entre outras coisas então a gente diz que não há uma definição mas o biólogo com relação a outra vida a maioria ou a grande parte estudiosa não considera o vírus como ser vivo porque não tem essa estrutura doenças humanas virais algumas conhecidas aqui no homem inúmeras doenças são causadas por esses seres acelulares ou seja que não possuem célula praticamente todos os tecidos e órgãos humanos são afetados por algum tipo de infecção viral a gente vai encontrar algumas dessas variações aí e a gente também vai falar um pouco de algumas prevenções com relação a isso duas viroses relatadas a mais no caso da AIDS e o condiloma condiloma perdão acumulado são doenças sexualmente transmissíveis que a gente chama de DST a listagem também relaciona viroses comuns da própria infância como é o caso de rubéola cachuma sarampo polimielite e para as quais existem o que nós chamamos de combatente elas que seriam as vacinas algumas das principais viroses que também acometem humanos são conhecidas também como o caso do vírus da gripe logicamente que a AIDS não possui vacina então o processo da AIDS seria realmente a prevenção utilize o preservativo que é a camisinha de látex existem os métodos contraceptivos de não engravidar que nós já falamos aqui outro dia mas no caso da AIDS que é uma doença sexualmente transmissiva então tem que usar o preservativo o resfriado como eu mencionei anteriormente comum pode ser causado por diversos tipos de vírus e é o mais é muito mais propício o acometimento eu diria assim a pessoa gripar no inverno porque é o período mais frio onde a temperatura está mais baixa e o peso desse vírus a densidade dele ele não consegue se reproduzir com facilidade no ambiente com a temperatura mais elevada então é mais comum que a pessoa baixe a imunidade no período de inverno onde a temperatura do próprio corpo está mais baixa e a temperatura do ambiente também e ele se instala diretamente na cavidade nasal ou seja no nariz e na faringe provocando essas irritações ou essas inflamações a acureza que é o corrimento do líquido pela narina durante esse resfriado e a consequência dessas inflamações e aí a gente tem os ossos da cavidade o frontal o etimoidal o esponóide e o maxilar que são os mais afetados durante uma virose além da acureza podem aparecer outros sintomas como a sensação de secura na garganta espirros olhos lacrimejantes a própria febre no caso da coqueluche seria algo mais evoluído é uma das mais famosas doenças na infância causada por uma bactéria e aí não pelo vírus que se instala na mucosa das vias respiratórias laringe, traqueia brônquios e bronquios a proliferação das bactérias e não dos vírus causa a forte irritação de grande produção do muco que é o catar que a gente sabe que é esse líquido que são toxinas produzidas por essa bactéria que irritam as terminações nervosas eu poderia dizer assim a coqueluche é prevenida pela vacina tríplice que protege também contra a difteria e também contra o tétano essa vacina é administrada em 3 doses uma a cada 30 dias a partir do segundo mês de fim a pneumonia que é uma infecção pulmonar causada por diversos aspectos de bactérias que é uma confusão entre essas bactérias e esses vírus por isso que eu estou citando também algumas bactérias na hora de vírus porque é uma informação um pouquinho a mais às vezes por fungos também a bactéria se instala nos pulmões provocando aumento dessa secreção de muco e ruptura das paredes dos alvéolos esses sintomas da doença são febre alta dores no peito a infecção catarro viscoso e aí por aí vai então assim é preciso procurar um profissional e a última bactéria muito pesada que seria a da tuberculose que se instala geralmente nos pulmões os alvéolos pulmonares inflamam-se e sofrem necrose morte celular então a região necrosada é circundada por um tecido fibroso que limita e isola o foco infeccioso em geral as lesões e uma primeira infecção tuberculosa ou tuberculosa perdão regrindem espontaneamente no caso de uma reinfecção pode ocorrer um foco infeccioso focos infecciosos que atingirem além dos pulmões outros órgãos causando lesões nos tecidos ou seja a bronquite crônica que a gente tem também aí que provoca é provocada por os pacientes são ou foram fumantes esses bronquios que acabam são na verdade todas as doenças respiratórias que tem a ver o professor tem a ver com o vírus não algumas delas são consequências de uma limitação orgânica e outras como eu falei anteriormente são confundidas com doenças que são provocadas pelos vírus então assim a gente vai ficando por aqui tomara que vocês tenham gostado dessa aula de hoje um grande abraço para o professor Sérgio Vaz